Olá, estamos ao vivo com o Senado agora. Senadores e deputados devem se reunir daqui a pouco em sessão do Congresso Nacional. Na pauta estão vetos presidenciais e dois projetos de leis orçamentárias que preocupam o governo. Vamos às informações ao vivo com o repórter Dante Ascioli. Dante. Olá, Luísio. A pauta do Congresso está trancada por quatro vetos da presidente Dilma Rousseff a matérias que foram aprovadas pelo Poder Legislativo. O mais importante deles é o veto que rejeita completamente um projeto que estende a todos os servidores públicos a possibilidade de aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Essa regra já vale para os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. Se o veto da presidente Dilma Rousseff for mantido, a regra que vai valer para os demais servidores públicos é a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Mas líderes da base aliada já admitem a possibilidade de votar pela derrubada do veto, portanto, contra a orientação da presidente Dilma Rousseff. Isso porque, para o governo, agora é mais importante votar dois projetos orçamentários que estão na pauta do Congresso. O primeiro deles é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta os três poderes na elaboração do Orçamento Geral da União para 2016. Enquanto a LDO não for votada, fica impossível aprovar o orçamento. E isso dificulta a vida do governo na hora de definir receitas e despesas para o ano que vem. O outro projeto na pauta é o que muda a meta fiscal para este ano. Pela lei em vigor, o governo teria que terminar 2015 com um superávit de quase 55 bilhões de reais. Mas o Palácio do Planalto já sabe que isso vai ser impossível e defende, portanto, a aprovação de um projeto que, em vez do superávit, permite um déficit de quase 120 bilhões de reais. Enquanto o governo não consegue aprovar essa mudança da meta fiscal, o Poder Executivo é obrigado a cortar despesas. E o líder do PT aqui no Senado contou hoje aos jornalistas sobre o alerta que a presidente Dilma Rousseff fez a parlamentares da base aliada. Foi mostrada a realidade que nós temos hoje e caso esse projeto de lei não seja aprovado, a partir da próxima sexta-feira o Brasil poderá literalmente parar. Então, fez, na verdade, uma colocação no sentido de que os parlamentares estejam todos eles conscientes, como se manifestaram lá, tendo plena consciência de que o momento é difícil e que precisamos, de fato, votar essa medida. Então, eu creio que esse apelo, esse pedido, ele vai ser atendido. E mais cedo, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, também alertou para a importância de se votar esses dois projetos orçamentários. Com essas votações, está sendo cobrado. Se essas votações não acontecerem, dificilmente nós vamos ter recesso. Nós vamos desobstruir a pauta, apreciar os vetos, repetir o que fizemos na sessão anterior. E vamos tentar votar o PL-5. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. E acho que todos devem colaborar. Ninguém vai velejar em má revolta. Outras matérias que tratam das finanças públicas ainda tramitam na Comissão Mista de Orçamento antes de chegarem ao plenário do Congresso. Uma delas é o Orçamento da União para 2016. Nesta terça-feira, a comissão aprovou o relatório do senador Asir Gurgax para as receitas do ano que vem. A expectativa de arrecadação tributária é de R$ 1,426 bilhões, já incluídos os R$ 11 bilhões arrecadados com os leilões das hidrelétricas na semana passada. Segundo o próprio relator, havia antecipado, o texto original entregue aos senadores e deputados era o mais realista possível, sem expectativas sobre arrecadações ainda não aprovadas no Congresso. Mas, na votação dos destaques, a base do governo incluiu a CPMF, prevendo uma arrecadação de R$ 12,7 bilhões a partir de setembro de 2016. Em outro destaque aprovado no plenário, os governistas aumentam o IOF para 5,617%, o que resultaria em mais R$ 7 bilhões a partir de novembro do próximo ano. O fato de ser aprovado para incluir no relatório não quer dizer que essa CPMF já está aprovada. É apenas o início da discussão. Nós entendemos que a discussão vai acontecer na Câmara e depois no Senado e isso é apenas um indicativo de como vai ser quente e calorosa o debate com relação à CPMF. E aqui no Senado, o plenário aprovou a medida provisória 697. Ela liberou um crédito extraordinário de R$ 950 milhões para cinco ministérios. Integração Nacional, Relações Exteriores, Justiça, Transportes e Defesa. Vamos ver o que mais foi votado nesta terça-feira com a repórter Mariana Capello. Mariana. Pois é, Luizio. Além da medida provisória, os senadores também aprovaram a criação de um Conselho de Gestão Fiscal. Ele vai padronizar a prestação de contas entre todos os entes federados e vai estabelecer normas contábeis. Isso vai ajudar, por exemplo, na aplicação de programas federais que abranjam estados e municípios. A criação desse Conselho já estava prevista na criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2000. Agora, o projeto nunca tinha saído do papel porque o artigo que estabelecia a composição do Conselho era muito complicado e criava um Conselho muito grande. Agora, com o projeto do senador Paulo Bauer, o Executivo deve enviar um projeto de lei ordinária que vai estabelecer a composição desse Conselho. Esse Conselho vai ser vinculado ao Ministério da Fazenda. Agora, o projeto precisa ser aprovado também pela Câmara dos Deputados. Obrigado, Mariana. A Comissão Mista, responsável por analisar a medida provisória nº 696, que altera a estrutura e as competências de ministérios e de órgãos da Presidência da República, aprovou o relatório do senador Donizete Nogueira. 60 emendas foram apresentadas, mas o relator acatou apenas 8. A medida provisória nº 696 terá impacto na estrutura administrativa do Poder Executivo. O número de ministérios cai de 39 para 31. O nome do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos passa a incluir a expressão da juventude. A pesca ganha uma secretaria especial na estrutura do Ministério da Agricultura. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, hoje vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República, passa a responder ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, também sai da Secretaria de Governo e será vinculada à Casa Civil. A perspectiva em servidores é mais de 200 milhões. Acorre que a junção de pastas também diminui espaços físicos, isso vai diminuir com aluguéis, isso vai diminuir com energia, vai diminuir com uma série de outros serviços que são necessários para manter a pasta funcionando. Eu acredito que a medida, embora não tenha uma significância do ponto de vista econômico financeiro tão grande, mas ela é importante para demonstrar que a Presidenta está fazendo a parte dela. Essa medida provisória agora tem que ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. E ficou para esta quarta-feira a votação do relatório sobre a MP690. É a medida provisória que aumenta impostos sobre direitos de imagens, bebidas quentes e produtos de informática. O texto sofreu modificações de última hora. A medida provisória aumenta o imposto sobre produtos industrializados para as bebidas quentes. Em vez de um valor fixo, o IPI será cobrado sobre o preço final do produto. Mas o relator apresentou um regime especial para duas bebidas. A cachaça vai pagar 17%. Sobre o vinho, o imposto será de 6% em 2016 e 5% em 2017 e 2018. A MP também mexe no programa de inclusão digital, que reduziu a zero a cobrança da COFINS e do PIS-PASEP para equipamentos de informática. O programa teria validade até 2018. O governo quis acabar com o benefício imediatamente. Mas o relator resolveu que isso será feito aos poucos. Em 2016, os tributos serão pagos integralmente. Em 2017 e 2018, eles serão reduzidos pela metade. Em 2019, a indústria volta a receber isenção total. E o Senado aprovou a indicação de dois diplomatas para assumir encargos fora do país. Antônio José Rezende de Castro assume a embaixada de São Vicente e Granadinas, no Caribe. E Carlos Alfonso Iglesias Puente assume o cargo de embaixador do Brasil na Tanzânia, na África. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que estimula a produção de energia elétrica pelo próprio consumidor. A proposta de autoria do senador Hilder Moraes segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A microgeração distribuída é a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis pelo próprio consumidor. A energia excedente é trocada com a distribuidora local por um crédito para bater do consumo. Por exemplo, uma central de pequeno porte de energia solar fotovoltaica, instalada em uma residência, de dia passa energia para a rede e, à noite, a rede devolve. Ao final do mês, o que não for consumido é descontado da conta. As energias solar, eólica, hídrica e de biomassa podem ser geradas em todo o país, perto do local de consumo, o que diminui a necessidade de construir novas linhas de transmissão. O projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia inclui a microgeração distribuída no percentual de recursos que as empresas concessionárias de distribuição elétrica são obrigadas a aplicar em projetos de eficiência energética. Fazer com que cada consumidor passe a ser um microgerador de energia. Já temos tecnologia para isso e é uma forma de você incentivar. Fazer com que esses painéis, e mais do que os painéis, as células, sejam fabricadas também no nosso país. Eu, inclusive, sou um defensor intenso dessa linha de geração de energia, nas escolas, nos centros de saúde, nos ambientes públicos também, além das indústrias, micro, pequenas e empresas. O Senado agora termina aqui. Até o nosso próximo encontro e você passa a acompanhar ao vivo a transmissão da sessão do Congresso Nacional.